Salve, meus ninhados! Pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem não me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Hoje eu estou com vocês no gameplay brabíssima do melhor Kain do mundo, tá bom? Ele tem atualmente 82% de winrate em 50 jogos, né? O que significa que ele perdeu apenas 9 jogos, ou seja, tem 41 vitórias e 9 derrotas. Ele é grão-mestre e é lá os nossos irmãos lá do LAS, beleza? Nossos manitos, fechou? Bora ajudar. Rapaziada, antes de começar o gameplay, quero só convidá-los a baixar o Kawai, rapaziada. Quem não conhece o Kawai, é um aplicativozinho parecido com o Instagram, que te dá dinheiro pra assistir vídeos. E óbvio que se você convidar pessoas, você ganha dinheiro, ou seja, eu te convidando, eu ganho dinheiro. Apresentação. Tá bom, Shigão, o que eu ganho? Acabei de falar, dinheiro. Mas fora o dinheiro, se você entrar pelo meu convite, eu vou te adicionar um LOLzinho. E quando eu for fazer um ranked diamond ou alguma saga assim, você vai poder jogar comigo. Não é muito, mas é o que dá pra fazer, fechou? Se você quiser, link na descrição, beleza? Link não, as instruções estão na descrição, beleza? E eu vou adicionar mesmo, hein? Dá uma olhadinha na descrição, que eu tenho tudo explicando. Mas bora lá, cara. Caimzada. Coquinha, café em mãos. Daquele jeitão. Lembra também que o meu curso, o primeiro link na descrição, tá bom? Comentário fixado, perdão. Apenas R$ 55,00, custo vale pra todas as lentes. Ele tá aqui de colheita sombria, impacto repentino, globos oculares, caça voraz, calçados mágicos e mercado do futuro, né? É mercado do futuro ou é mercador do futuro? Mercado mesmo, né? Rapazada, tentei pensar também como que ele faz a jungle, ó. Repara que, tipo, ele já faz os campos indo pro próximo. Você consegue perceber isso? Ele já limpou três campos. Vai aparecer alguma coisa na minha rega ranta. Enquanto o Lee ainda tá limpando seu terceiro campo, ele já tá limpando aqui o quarto, ó. E indo pro quinto, diga-se de passagem, tá? Ó. Será que ele deve fazer os dois ao mesmo tempo? Ó. Ou não? Vai fazer os dois ao mesmo tempo. E aqui eu acho que ele deu uma trolladinha ainda, porque ele podia ter batido um pouco mais no sapo, tá? Mas aí tá bom, tá bom. Ele ainda vai terminar um tempo maravilhoso, ó. Ele vai guardar o smite pro aronguejo, né? Tá vendo, rapaziada? Conseguiu limpar todos os campos. E já vai conseguir aqui fazer esse aronguejo muito rápido, cara. Ó. Entenderam como que é o esquema de Caim, cara? É o melhor campeão, cara. Eu acho que é um dos melhores campeões. Se não o melhor na atualidade ali, cara. Faz a Diego muito rápido. Joguem de Caim, cara. Joguem de Caim, sério. Vai aproveitar o Embala aqui e ainda vai roubar os Golems. Dolicinho. Porque ele sabe. Como que ele sabe? Porque ele é malandro, filho. Malandro é malandro. Mané é mané. Já ouviu, Bezerra? Como não? Como que é? Pô, esqueci muito de ser agora. Mas tá ligado com ele, né, velho? Aquele jeitão. Vamos lá. Vai fazendo aqui agora os Golems. Perfeito. E já vai encaixar um Gank Bot, talvez, ó. Isso aqui é a visão do time inimiga. Eles nem imaginam, ó. Vai ter que flechar. Pelo menos flechar vai ter que flechar. E morreu. É, parece o Didi agora, né, velho? Então, tá vendo? Um Full Clear rápido. Full Clear bom. Honesto. Coisa boa, cara. É o que eu falo pra vocês, cara. Full Clear. O que é que eu faço o Full Clear? Limpar a sua jungle inteira. Full. Total. Tudo. Clear. Limpar. Limpar tudo. Gostaram, né? Pô. Mas pra mais dicas de inglês... Brincadeira. Beleza, então, rapaziada. O Lean em resposta vai vir aqui... Opa, vai vir pro Dive. Pensei que ele ia tentar fazer o... Nossa, linda bola aqui. A ideia do Vot foi muito boa. Meu Deus. Nossa Senhora. Sobreviveu ali por pouco, por pouco. Por pouco, por pouco. Ih, vai garantir a kill aqui. O Votão vai matar. Não tem pra onde correr, não. Tem flash ainda, mas... Ok. Maravilha. Rapaziada, eu quase me esqueci, guys. Ó, vou deixar também no comentário fixado, rapaziada. Minha primeira aula do meu mini curso gratuito, beleza? Convido vocês também a irem lá. Deixa o likezão no vídeo, óbvio. E assiste todos os vídeos lá do meu canal secundário. Zona do Shigo, tá bom? No final do vídeo eu explico mais sobre o que eu tô fazendo. Então, se você quiser saber mais sobre... Fica aí até o final do vídeo. Ou então pula pro final do vídeo. Você pode entender que vai ter um mini curso gratuito... Gratuito pra vocês melhorarem o League of Legends de uma vez por todas. Tô cansado, hein, velho. Lowelo nunca mais. Beleza? Inclusive é o nome do mini curso, hein, família. Lowelo nunca mais. Gratuito. Pra você que não aguenta mais aturar a rapaziada no Lowelo, beleza? Clearzinho bom. Clear honesto dele. Tá level 5, quase 6. O Lee tá um... Quando ele pegar aqui, ele vai ficar no 5, quase 6 também, ó. A barrinha roxa é quanto falta pra evoluir, tá? Enquanto isso, o Caim já tá 6. Que isso? Esse barulho não veio da última. Vocês ouviram também? Será que eu estou... Opa, vai rolar a doideira aqui, hein, velho. Vamos ver. A visão do time é azul. Nossa! Que lança, mano. Que lança. Nossa, ok. Bom flash do Caim. Flash bom. Flash honestíssimo. Beleza? Depois de um dive sensacional. Tomando aqui minha coquinha café, fiquem tranquilos, tá? Fechou aqui agora. Um punhal serrilhado. Um martelo de guerra. Quanto que ele tá devendo? Dá pra saber quanto que ele tá devendo? Dá, dá. 180. Não há como escapar. Não há como escapar. Opa. Hum, aquele abraço, hein. Perfeito. Ele segurou bem o W. Deu o slow primeiro com os auto-ataques com o Red, né? Pra depois vir com um W. Jackzinho bom. Jack honesto. Nossa. Tira o seu pela culatra, Lissin. Esse é o problema do esperto, Lissin. Esse é o problema do esperto. É achar que todo mundo é bobo, Lissin. Não faz isso, meu amigo. Meu amigo, o que que é isso? Deselegante, ó. Vai fazer os dois campos ao mesmo tempo. Perfeito. Garantiu aí. Ele só tem que otimizar um pouco mais esse fazer os dois campos ao mesmo tempo. Dá pra fazer um pouquinho mais rápido ainda. Vai estacionar a visão do cara, cara. Ó. Esse mundo já tá nível oito, enquanto ele ainda tá sete. E o Lee vai procurar aqui. Cadê? Cadê topside pra fazer? Não tem topside pra fazer. Não tem topside pra fazer, né, Lissin. E vai tomar o Wzonga pra ficar esperto. Não? Ué. Ué. Não entendi. Ué. Ué. Beleza, vamos pro primeiro item aqui. Pra mim, vamos pro Mythic. Uma Dracta, talvez. Hum, esqueci, né? Dracta não, né? Agora, rapaziada, gosta de fazer essa sapequinha aqui dessa garra do Espreitador, né, velho? 15% de dano a mais também, né? É um danozinho honesto. Um dano bom. Hum, toma. Fica paradinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Vamos lembrando você, se você tá assistindo o vídeo até aqui, porque você provavelmente gostou, nem que seja um pouquinho do vídeo. Então, por favor, contribua aí, deixando o seu like. Um clique pra você faz uma... Pra você é só um clique. Pra mim é uma grande diferença, beleza? Então, deixa o likezão, que ajuda demais o engajamento e pra que meus vídeos voltem a ser recomendados pra você, tá bom? Lembrando que eu faço quatro vídeos por dia. Vídeo às 10, às 1, às 18 e às 21. E, cara, sempre volte aqui pra assistir mais. Sempre será muito bem-vindo. É, sigam na área, pô. Bora de dar ele aqui, então. E comenta aí, Caim humano, nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, sem pular nada, beleza? Caim humano, que eu vou deixar like em tudo aí. Ó, tá vindo aqui pro Conte. O Conte é bom, o Conte é honesto. Hum, nossa senhora. Mas o Lee jogou demais. Não deixou o Caim, tá? Sensacional. Que gameplay divina, cara. Coisa boa, coisa bela. É disso que o Brasil gosta. Não, isso aqui não é Brasil, na real. Isso aqui é o A. Beleza, vai pro Caim azul, né? A galera tá fazendo muito Caim azul. Engraçado que a rapazada tá fazendo o azul com a build do vermelho, né? Deixa eu ver se ele faz isso também. Não, ele não faz, não. Ele é um cara honesto. Mas ele vai de colheita ali, né? Antigamente o azul era trovãozada, né? Nossa, ok. A gente acabou lutando muito cedo, talvez, não? Ok, ok. É que talvez... Rapaz, ela não é criticando, tá bom? Porque isso aqui é uma análise. Então, tipo assim... Que talvez se ele não lutasse... Não precisava de ter lutado ali, talvez, entendeu? É esse é o ponto. Aí, tipo, agora a ult dele tá em cooldown. Aí, como agora ele não tinha ult, ele teve que flechar. Por não ter ult. Entende? É esse é o ponto. Então, entende que aqui é uma análise explicativa. A gente tá tentando apontar tudo que ele erraia acertar. Pra que você assistindo aí possa melhorar, beleza? Perfeito? Oito participaçõezinhas aqui. Em... Oito minutos. Nossa, eu fico com medo de não tá gravando agora, rapaziada. Meu mouse tá dando double click. Então, já teve uma vez que eu gravei um vídeo inteiro, cara. Aí, depois... Eu percebi que ele não tava gravando, mano. Alguém sabe resolver aí o problema de double click no mouse? E, às vezes, fora o double click no meu mouse... Eu tô apertando com o botão esquerdo. E, do nada... Ele vai como se fosse o botão direito, sabe? Entende? Um pouquinho bom no top. Como é que ele não tem a ult? Olha a ult agora, ó. Uma ultzinha honesta agora, hein? Ó. Viu que fez falta que eu falo pra vocês? Não é por mal, pô. Se eu não falo por mal. Vamos ver. Opa! Pega o fruto também, ó, amigão. Ok, eu joguei pra sair, um que é bom. Fiquei honesto. Lá atrás. Toma. Toma. Só no complexo. Que isso? A ult não pegou no Zed, não? Ué? Acho que, inclusive, a própria Lux, né? Meio que... Pingou ali. Aí, agora a jungle do Lissin e a nova casa do Caim. Fazendo os dois campos ao mesmo tempo, né? Porque ele tem o dano em área, que eu já expliquei pra vocês. Enquanto isso, o Lissin tá level 9, indo pro 10. E o Caim já tá 10, indo... Agora vai pegar já 11. Será que pega? Hum, volta pouco. Mas vai pegar aqui agora, matando essa Lux. Perfeito. E o Lissin ainda tá 9, indo pro 10 e ele já tá 1. E tem ult, hein? Perfeito. Divezinho bom. Dive honesto. Bate, bate, bate. Deixa eu voltar no final, família. No final... A hora que o... A garra do escritador é 20 segundos, cara? Por que eu fiz isso aqui? 60? Não parece não, hein? Não, parece sim. Parece sim. Demora um gol. Demora um gol ali mesmo. Nossa, o som do jogo tá muito alto, família. Vocês me desculpam. Vocês me desculpem por isso. Só percebi agora, velho. Eu acho que talvez pudesse estar ofiscando minha voz. Se estiver ofiscando minha voz... É a vida, família. Porém, o time inimigo tá com 2 dragões, hein, cara? Isso aqui pode vir a ser um problema, hein? Não pode, não? Acho que não. Acho que não, porque é 10... 6k de gold de diferença. 7k de gold de diferença é muito gold. É muito gold, rapaz. O melhor caindo do mundo. Numa gameplay de tirar o chapéu, né, cara? Imagina, pra ele tirar o chapéu, ele, cara. Sensacional, hein? Vamos ver o que vai rolando aqui. Hum, tem dive. Eu ia falar que tem ult. Eu falei que tem dive. Ó, de novo. Essa ult não era muito necessária. Mas, se não, esse cara é bom, mas... Sabe, eu não... Essa ult pode fazer falta depois. Eu não preciso usar, cara. Mas é ult pra voltar o Skoldar. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas, pô, ó... O dano que ela causa. O dano bom, o dano honesto. Guardar ela não fica... Não é ruim guardar. Se eu precisar de usar, não sei porquê. Mas tá bom, tá bom. Bora de dar, né? Nice. Ah, verdade. Ele pode dar o Q enquanto ele tá no E, né? Que ele não desmo... Legal, legal. Ele não desmonta, não, né? Só se ele... Desmonta. Ele não sai da parede, não, né? Só se ele pegar um alvo, né? Nem se pegar o alvo. Que legal. Essa aí eu não sei não, hein? Essa aí... Vivendo e aprendendo. Mas ele tá level 12, enquanto o Lee tá 10 ainda. Nossa, mas ele dá um danozinho. Esse Eclipse também dá uma enganada, hein? Ô, se engana, né? Engana é muita. Opa. A torre tem que ser azul por destino. Tá movendo. Opa, tem arelinha subindo. Ih, ele vai nos nadindo, vai. Você queira nos nadindo. Nossa Senhora. Dei uma desmontada. Quanto que zoa é isso? 50%? Acho que mais, né? Talvez. 90% é essa bia. Porque o cara... O cara ficou parado ali, né, mano? E a Muramana tá vindo, hein? Tá chegando. Tá chegando. Ui! Tá chegando, hein, ó. Tá quase com a Mura. Quase com a Mura. Quase, quase, quase. A Mura tá à distância ali já. Não vai ter como ele fazer os dois no mesmo tempo, vai? Impossível. Meu Deus. Ah, só se liguei na... É, esmaitar. Falta esmaitar. A ideia foi boa, meu amigo. Beleza. E tem dragão, hein? Tem dragão. Tá dois levels inteiros na frente do DC, hein, família? Tá quase dois levels inteiros, né? Poxa, mas ele não tá dois levels, o DC tá 11, ele tá 13? É, mas ele não tá inteiro, porque ele não tem duas... Sacou? Porque eu disse, ó, já tá quase... Tem um pouquinho mais experiência do que ele. Então, são dois levels inteiros. São dois levels na frente, porém não inteiros. Deu pra entender? Não? Não é vida, amigão. Fazer o quê, né? Nem todo mundo entende. Não. Bora lá. 8.900 de gold contra 6.800, né, família? Vantagem boa ali, vantagem honesta. 2.000 de gold de vantagem. Opa. O botão no bote. Ah, o time inimigo se rendeu, covardes! Então é isso aí, família. Sem tirar nem pôr, sem botar nem colocar. Mas não sai do vídeo ainda, que agora é hora do aviso. É hora do aviso. É hora do aviso. Isso aqui é bom pra vocês, rapaz. Não é pro Chigão, não. Tá bom? Pra você que quer aprender aí, subir de elo, a sua hora é agora. Se liga só. Vem pro Chigão. Pra quem não sabe, rapaziada, eu tenho um canal secundário chamado Zona do Chigo. E lá eu tô upando uma sagazinha maravilhosa pra vocês, que é o meu minicurso. Loelo Nunca Mais. Saiu já o primeiro vídeo, Loelo Nunca Mais. Vão ser sete vídeos, provavelmente. E também já tem um vídeo em que eu peguei de uma Riven com 3 milhões de maestria gold versus uma Riven Challenge. Qual a diferença dos dois? Esses dois vídeos são muito bons pra você que quer aprender a jogar LOL. Quer aprender a jogar LOL, não. Quer melhorar em League of Legends, na real. E todos os vídeos que vão vir em seguida também vão ser muito bons pra você que quiser melhorar em League of Legends, beleza? Então tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.